Final do jogo, Floresta venceu a equipe Madara Vermelha por 5x0 Esse jogão, a gente esperava que realmente isso acontecesse, esse placar Estou aqui ao lado do meu atacante, Nego Nego, foi uma grande partida, né, onde a equipe saiu com os três pontos E fez bastante gol, né isso, Nego? Boa noite Boa noite, Nego Cis, boa noite ao TV Floresta Bom, o que nós estamos falando aqui é uma boa partida, uma boa goleada Mas só que hoje a equipe melhorou 100% A gente vence a equipe do começo do ano, da J12, vence a equipe Hoje foi um bom jogo, orgulhado, nós esperávamos isso Então, Nego Cis, hoje não joguei muito bem não Mas o segundo cartão amarelo que eu tinha Estava entrando um pouco mais firme, mas estava dando meu sangue E, portanto, é só isso mesmo e quero agradecer ao TV Floresta Valeu, Nego, você é um cara humilde, mas jogou bastante, valeu, Nego É porque ele pro jogo da Patinha hoje